Neste meu canto eu expresso todo amor e respeito Com as mulheres gaúchas que a história conta seus feitos Vidas de lutas e glórias, marcaras dentro do peito Dias difíceis de outrora, de guascas dominadores Não lhes tiraram os pendores, demais avós e abantes Que plantaram triunfantes, sementes pras novas flores Essas mulheres gaúchas que nos deixaram a fibra De homens fortes e honrados, meio chucro nosso jeito Mas pratamos as chinocas com muito amor e respeito Anitas Perpétuas Antônias e Edas Deis e Solúcias Sobrepujaram seus tempos com guerra, garra e astúcia Mostrando aos quatro ventos a força da mulher gaúcha Nos sucos duros do arado, os pés cravados no chão Da terra tiravam o pão, pra criar a filha arada Que logo vinham pra lida, novos braços pra enxada Mas as gaúchas guerreiras, calos nas mãos e na alma Entre a foice e a espada, impuseram sua história Legando ao Rio Grande ao mundo, um relicário de glórias Essas mulheres gaúchas que nos deixaram a fibra De homens fortes e honrados, meio chucro nosso jeito Nós tratamos as chinocas com muito amor e respeito Anitas Perpétuas Antônias e Edas Deis e Solúcias Sobrepujaram seus tempos com guerra, garra e astúcia Mostrando aos quatro ventos a força da mulher gaúcha Mostrando aos quatro ventos a força da mulher gaúcha Mostrando aos quatro ventos a força da mulher gaúcha